Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal, uma ótima notícia para o começo desse ano, é um livro que acaba de ser lançado, chamado Pio XII e os judeus. É um livro expondo as reais ações que Pio XII junto a todos do Vaticano tiveram para poder salvar a vida de tantos judeus que foram perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi feito por John Johann Icke, diretor do Arquivo Histórico da Sessão e Relações com os Estados da Secretaria de Estado do Vaticano. Nós sabemos que, recentemente, os arquivos de Pio XII foram abertos e, com isso, muitas coisas serão reveladas, principalmente para quebrar muitas mentiras que inventam contra ele. O livro abre um novo período de estudo sobre o quantificado de Venerava Pio XII, diz o Vatican News, com uma visão do que o autor chama de L'Eau-Réal, o título da lição francesa do livro, que é a primeira sessão da Secretaria de Estado responsável não só pelas relações internacionais, mas também de forma cada vez mais densa e dramática, pelas histórias de muitos judeus que, na Segunda Guerra Mundial, se dirigiram ao Vaticano em busca de agir, de asilo, e eles assim tiveram toda a proteção e todo o carinho dos padres e tudo mais que os esconderam dos nazistas. Um primeiro fato se destaca nos documentos. Para Hitler e seus emuladores, a conversão com o astrologismo não mudava o sangue judeu, ou seja, um total preconceito. Converter-se para não ser considerado não-ariano não era garantia, ou seja, ele queria de qualquer forma exterminar os judeus. E essa pressão dos alemães induziu então os húngaros a entregarem os judeus que tentavam atravessar a fronteira da Eslováquia. E nessas histórias contém também muitas pessoas que ajudaram nas fugas dos judeus, como o venenário Pio XII ajudou também criando documentos e tudo mais e colocando eles em alguns alojamentos. Na verdade, judeus é o nome da série de documentos presentes em 170 posições, ordenado alfabeticamente, totalizando cerca de 2.800 casos. Não é possível citar aqui todos os casos de judeus notificados ao Vaticano, mas se pode dizer que os documentos mostram claramente como escreve e que os esforços do Vaticano visavam salvar cada ser humano independente da cor ou de seu credo. É uma notícia que nos deixa muito alegres e também será mais um livro de tantos que nós temos explanando a vida real de venenável Pio XII, um papa que tanto defendeu a igreja e tanto prezou pela paz no mundo e também pelo fim da sangria aos perseguidos, principalmente o povo judeu, que rezemos pela sua canonização e para que a verdade seja ecoada sempre mais. Há uma lista grande de judeus que reconhecem o heroísmo de Penélope Pio XII, principalmente Albert Einstein. Eu deixarei aqui no link deste vídeo um vídeo que eu fiz sobre a vida de venenável Pio XII para você conhecer mais a vida deste venenável papa. Que Deus abençoe a todos. Maria sempre. Amém. Amém.